Vamo simbora, vamo simbora! Que delícia, Manaus! William Pinheiro, minha vontade! Vamos, amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Agora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Mas... Mil e dez mil histórias de amor E o assunto é... Dois amantes namorando Na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Terra areia Terra areia Água de coco Cervejinha Terra areia Água de coco Uma tá sempre comigo Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo? Não sei se ligou ou não digo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado com quem vai dizer Adoro 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 Por isso pra ninguém Assustou com minha namorada E eu digo Vai 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 Eu tenho coragem Eu tenho coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço Yeah Na beira do nosso paixão Não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Que só tem um amor Que só tem um amor É assim que hoje Não te sinto Sai do dia Qual eu tenho sentido Eu tenho coragem Digo a verdade Só tenho um espaço Pra você Eu não tenho culpa De estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que Deixei acontecer E isso tudo me apavora Bom, você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasia te ver Nessa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É amor Eu te vejo Nos meus sonhos, Manaus Obrigado, Manaus Por realizar meu sonho É amor Quem é o meu sonho Quem é o meu sonho Quem é o meu sonho Ninguém sabe quando Eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Quando o senhor Está acontecendo Eu não sei se você sabe Mas preciso Quanto te dizer Tô parado aqui pensando Onde é que anda você Será que você tá na linha? Eu sei lá o que você quer Só tem uma de carteirinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei É amor Com vontade É esse que eu te pedi É amor E isso me pensa Que a dona da verdade É amor Vai, vai, vai Agora na gente se ama É o seu Parece que o amor Não agiu É começou E a cara de ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Oh! 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 Ah! E a cara de ele aumenta Vai então a minha cabeça E não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sem nação, pode deixar a sua volta Milão, que delícia, que delícia Eu tenho que te valer, por favor, não brinque comigo Te avisei, eu sei que a minha vida sem você não faz sentido Mas falei Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Faz tempo que eu cansei, mas tava a falta do coragem Consegui Agora vem aqui Dá vontade de rir Eu não vou acreditar Que papelão Eu já me decidi, ó Deus O que eu posso fazer O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Seu tipo acabou Vai, tchau, me pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode parar O que eu não posso O que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Se eu te vener Mas o porteiro é novo E não me conhece Tá cheio de desespero Tá desconfiado Pego e ter fome Essa música é É melhor eu subir Te andar e dormir No seu lado O porteiro Mas o porteiro é novo Se não me conhece Tá cheio de suspeitas Tá desconfiado Se fosse feita hoje Pego o iPhone Diga pra ele Que ele está falando Com seu namorado Já saiba outras horas Mas a saudade Não me deixou A gente morre Sossegada É melhor eu subir E te andar e dormir Do seu lado Ah, meu Deus do céu